Galera, vocês ficavam presos na tônica sem saber sair da tônica até agora porque vocês foram instruídos da forma errada, tá? Não por maldade nem por nada, mas às vezes a galera tem esse costume de falar, principalmente quando você tá tocando na igreja ou numa banda. Ah, é acorde de dó. Baixista, faz o dó. Ou ré menor. Baixista, faz o ré menor. Aí o que você faz? Fica fazendo sempre as mesmas coisas, sempre fazendo a tônica. Mas não. O que você precisa fazer? Você precisa pegar uma cifra e interpretar essa cifra. De que maneira? Desmembrar essa cifra, entender como é que funciona um acorde, como que é formado um acorde, o que você pode usar de notas, o que tem dentro desse acorde que a gente pode usar pra sair da tônica e utilizar essas notas pra fazer os arranjos do baixo pra passar pros próximos acordes de uma maneira muito simples. E como que a gente faz isso? Desmembrando o acorde. Aqui o que eu fiz? Eu peguei o dó, o acorde de dó, e desmembrei tônica, terça e quinta. Ré menor, tônica, terça menor e quinta. Aí você fala assim, quais são essas notas, Douglas? Bem simples. Qual que é a tônica do dó? O próprio dó. Qual que é a terça do dó? O mi. Qual que é a quinta do dó? O sol. Qual que é a tônica do ré? O ré. Qual que é a terça? Fá. Qual que é a quinta? Lá. A gente já tem aqui, ó, seis notas pra tocar, duas notas pra tocar em cima de cada um dos acordes. E o que a gente faz? Utiliza essas notas pra passar pros próximos acordes. Você pode sair da tônica com elas e usar como notas de passagem. Vou dar um exemplo pra vocês aqui com o baixo, tá? Como eu falei pra vocês, de uma maneira muito simples. Por exemplo, eu tenho o dó aqui, tenho o mi grave e tenho o sol. Ó, dó, mi, sol. Aí aqui no ré eu tenho ré, fá, lá. Ou ré, fá, lá. Tá? Então o que eu posso usar aqui, ó? Eu posso usar na hora que eu estiver tocando o dó, eu usar o sol e o mi pra passar, pra ir pro ré, por exemplo, ó. O que que eu fiz aqui, ó? Eu usei o sol e o mi pra passar pro ré menor e depois o ré menor eu usei o lá e o fá pra passar pro dó. E a gente pode juntar eles da seguinte forma. Na hora que você for tocar aqui o ré, você pode aproveitar que você tem o sol aqui embaixo e já é a quinta lá do dó. E a gente aproveita, ó. Ré. E cai no sol aqui, ó. A gente pegou uma nota a mais, ó. Pronto! De uma maneira bem simples, você saiu da tônica, começou a usar notas a mais, começou a usar as notas de passagem e começou a deixar o seu groove e a sua linha do baixo, o seu arranjo do baixo, muito mais interessante e de uma maneira muito simples. Então não fique preso, apenas anota, tá? E se você quiser saber mais, se você quiser aprender mais, mais profundo e ter todo o conhecimento, aqui embaixo tem um botão escrito Saiba Mais, que é do meu curso online de contrabaixo, o método DM, e eu vou te ajudar do zero a te tirar do nível iniciante e te levar ao nível avançado com todo um passo a passo que vai te trazer uma evolução muito rápida e muito sólida. Então se você quiser saber, aqui embaixo tem um botão escrito Saiba Mais, você pode clicar aqui e eu te espero lá. Tamo junto e só bora! É nóis!